Fala galera, tudo bem? Então hoje eu vou dar uma dica de tríade maior em três regiões da tessitura para a gente melhorar o desempenho. Mas antes, não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like e comentário. Também ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, a tríade é formada por tônica, terça maior e quinta justa. A gente vai pegar como exemplo a tonalidade de Ré maior e as notas que compõem essa tríade são Ré, Fá sustenido e Lá. Então aqui a gente vai estar na região número 1 e temos o shape 1, o 2, o 3, o 4. Região número 2, shape 1, o 2, o 3 e o 4. Região número 3, shape 1, o 2, o 3 e o 4. Ok? Então agora a gente vai fazer a junção desses três itens e vai fluir naturalmente dessa forma aqui. Ligando as três regiões. Olha que maravilha! Aqui a tessitura poderia fluir. E a outra ideia que você pode fazer também é cromatizar. Essas três regiões, a gente percebeu que temos quatro desenhos para cada região, gerando 12 shapes em Ré maior. Mas se você pegar cromatizando, por exemplo, em Ré aqui, ó. A gente pode fazer a mesma coisa e ter um desenvolvimento muito bom, porque os shapes vão ser os mesmos. E você pode trabalhar, então, nas 12 tonalidades e com certeza você vai melhorar o teu desenvolvimento melódico e também harmônico. Ok? Se gostou, né? Deixa aí no comentário que a gente sempre vai estar postando várias dicas aí. Tem a tríade menor, tem a aumentada e a diminuta. E a gente vai estar sempre fluindo por aqui. Ok? Forte abraço. Tamo junto. Fui! Obrigado.